Hoje o bate-papo é com a Virginia Lago. Virginia, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Emerson. É uma honra, um prazer. Ai, que legal. Eu estou muito motivado para esse episódio e eu resolvi fazer o seguinte, eu vou quebrar um pouquinho o formato do episódio do que normalmente eu faço com o podcast. Porque eu vou contar um pouquinho da pré-produção, dos bastidores do nosso episódio, porque aí as pessoas vão conseguir entender melhor, eu acho, tudo o que você tem para falar. Então, na verdade, assim, desde os convites que eu mando por e-mail, tem convidado que simplesmente me ignora, não me responde, tem convidado que marca a entrevista e depois desmarca. E tem uma particularidade na nossa conversa de bastidores, na nossa troca de mensagens de bastidores, que fez toda a diferença, vai fazer toda a diferença nesse episódio, porque assim que a gente começou a trocar informações, é assim, antes disso, Virgínia deve fazer por volta, por baixo, uns dois anos ou três anos que eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram. E por causa das pinturas de pets que você faz e que eu acho muito bacana, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho que você faz, é sensacional. Obrigada. E aí eu fiquei pensando, ah, eu vou convidar essa Virgínia Lávaro para participar do podcast. E aí quando eu enviei o convite por e-mail, você de imediato me respondeu, toda a solista falou, não, Emerson, vamos fazer, vamos. E em um momento da nossa troca de mensagens, você falou para mim assim, Emerson, tem uma pessoa organizando um material meu lá no Brasil, então pesquisa no YouTube, Virgínia, qual é a música? Então, eu recebi essa mensagem, falando, tá bom, eu vou me informar sobre o entrevistado e quanto mais eu souber sobre o entrevistado, melhor. Aí, Virgínia, eu fui para o YouTube e eu pesquisei, Virgínia, qual é a música? E eu fiquei maravilhado, porque você faz parte da minha vida. Assistir você fez parte da minha vida. Então, eu descobri que você era você. Dá para entender? É assim, eu conheci a Virgínia Lago pintora. E eu descobri, nessa pesquisa no YouTube, que você também é a Virgínia que trabalhava no programa Qual é a Música do Silvio Santos na década de 80. Então, é assim, o público-alvo, a audiência do podcast, ele está entre 35 e 44 anos, É a grande maioria do público que ouve o podcast. Então, eu vou sugerir para quem estiver ouvindo a gente agora, fazer o seguinte. Para o podcast agora. Vai lá no YouTube. Digita, Virgínia, qual é a música? Vocês vão entender com quem eu estou conversando a partir de agora. Virgínia, depois dessa introdução, você pode contar um pouco sobre você? Um pouco sobre a tua história? Essa é uma bela introdução. E como você é uma pessoa assim como eu, dos anos 80, significa que a gente já está batendo fácil 50, né? Então, tem muita história para contar. Exatamente. Virgínia, eu tenho exatamente 50 anos. Essa é a minha idade. Eu acho o seguinte, Virgínia, eu acho que a gente, em um determinado momento aqui da nossa conversa, a gente vai falar sobre pintura. Mas eu queria te fazer umas perguntas sobre a tua fase antes das pinturas lá no Brasil. Porque eu li no seu site que você veio aqui para os Estados Unidos em 87. Eu estou certo? Está certo. Como que surgiu a oportunidade de você trabalhar no programa Silvio Santos? Então, eu... A minha família é muito artística. Todo mundo. Apesar de que eu tenho um... O lado da minha mãe, meu avô, era um cantor de ópera. Eles foram imigrantes da Áustria para o Brasil. E a minha avó, a esposa desse meu avô, era uma dançarina. E o outro lado da família, o lado do meu pai, eram todos os engenheiros. Tanto é que meu pai e meu avô começou um negócio no Brasil. É uma fábrica de que produz válvulas de segurança e alívio. E essa fábrica existe até hoje. E o lado artístico me fez participar de um bando de coisas que a gente tinha. Um clube no Brasil chamado Babenberg. Austro-húngaro. Era um clube que a gente jogava bolão. Enfim. A gente fazia teatro todo fim de ano. E eu tinha uma tia. E a maioria da minha família botava as crianças todas para participar. Fazia teatrinho, marionete, esses negócios. E eu fiz, quando eu já estava daí uma adolescente, eu dublei uma música nesse teatro. E todo mundo, meu Deus, Virgínia, que legal. Essa dublagem é muito boa. Você tem que ir lá no show de caloros do Silvio Santos. Aí peguei minha mãe, um dia de tarde, ensaiei uma música e fomos lá. Ficamos na fila, na Vila Guilherme. Fiquei na fila. E a sala que eles tinham era uma sala, um salão grande, cheio de cadeiras em volta. E na minha vez, tinha uma vitrola, uma vitrola de LP no meio desta sala. Que eu pus esse meu LP. Você levou o LP com você de casa? Eu levei o LP da música que eu dublava. Aí minha mãe me emprestou uma escova de cabelo que estava na bolsa dela. E eu comecei a dublar essa música. Deu 30 segundos dentro da música. O produtor, na época, falou pra parar. Pra parar, vem cá. Vamos aqui pra essa outra sala. Isso era numa quarta-feira. E ele falou, domingo eu quero você aqui participando do programa. E eu falei, mas pera um pouco. Eu não tenho roupa, eu não tenho nada. Me dá pelo menos uma semana. Bom, naquela semana, eu comprei um metro de seda, setim vermelho. E a minha avó e eu costuramos esse vestido. E eu costurei miçanguinha preta. Era coisa mágica. Bom, fomos no domingo pra gravar o tal do programa. E todo mundo falava pra mim, Virgínia, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, eu vou imitar galinha. Eu vou imitar galinha. Ah, então imita galinha. Então, Eita, bem galinha, né? Falei, agora eu vou imitar galinha assustando. O pessoal achava que eu ia imitar galinha o tempo todo. E eu lá, zoando com todo mundo. Entrei no palco, dublei aquela música toda. E o Silvio fez assim pra mim, Virgínia, você conhece o Pablo, que faz o Qual é a Música? Ele faz... Eu falei, é, conheço. Emerson, eu não tinha a mínima ideia. Eu nunca prestei atenção. Eu fui lá pra curtir. E fui contratada no palco pra fazer fós feminina junto com o Pablo. Que idade você tinha na época? 19. 19. Aí, domingo, quarta-feira, fui pro SBT. O Luiz Bento, produtor na época, me deu um monte de LPs, que eu tinha que ensaiar 15 músicas, pra ir três pro ar. Porque nem eu não sabia quais eram as músicas que iam pro ar todo domingo. Aí eu gravava esse monte de música e o produtor depois escolhia. E começou a gravar. E depois, por seis anos, eu não tinha mais domingo. Eu nem me lembro. Porque era todo domingo gravação. Então, essa era uma curiosidade que eu tinha. Porque a resposta da pergunta durante o programa, na voz feminina entrava você, e na masculina entrava o Pablo. E você dublava um trechinho da música. 30 segundos. 30 segundos. Você gravava isso previamente? Tava tudo gravado? Ou a câmera cortava pra você? Não, tudo gravado. Mas eu estava sempre lá. A gente assistia o programa. Porque caso o Silvio Santos quisesse chamar a gente no palco, todo mundo tinha que estar lá. Entendi. Por exemplo, o fotógrafo, o Silvio. Cadê o fotógrafo? Cadê o netinho? Cadê não sei o quê? Se o homem não tivesse, precisava mais voltar. Mas o Silvio, ele é uma pessoa 10. Que legal. Não tem palavras. Ele é um putz dono de empresa. Ele é muito gente. Gostei muito. Em seis anos que eu trabalhei lá, eu tive três ocasiões que eu falava, Silvio, a gasolina ficou cara, né? Ele falava, vem no meu camarim, vamos conversar. Aí ele, eu falava, então, eu estou fazendo faculdade, a gasolina está cara, eu tenho que ir e voltar, pegar disco, ensaiar. Até te dou um aumento. Pronto. Então, eu fiquei tendo esses aumentinhos, né? E o SBT tem um banco dentro do SBT mesmo. E deu para fazer um pé de meia bom, viu? Você tinha um salário mensal ou você recebia cachê por semana? Não, era salário. Eu era uma empregada da SBT. Você gravava no mesmo domingo? Sempre no domingo. Mas durante a semana, eu tinha que ensaiar as músicas, né? Entendi. Você gravava a música inteira ou só o trechinho que ia para o ar? 30 segundos. Inclusive, depois de um tempo, o meu produtor já confiava que eu conseguia escolher o trecho certo. Então, eu escolhi o trecho da música que eu queria dublar. Ah, entendi. Eu ensaiava, decorava a letra e às vezes, Emerson, não dava nem tempo de ensaiar e eu tinha que dublar aquela música. Então, era muita mão, era muito... Ninguém pode ver meu lábio porque às vezes eu errava porque não sabia letra e saía, sabe? Mas, Virgínia, assistindo no YouTube, você é super expressiva. você não dubla, você interpreta a música. É, é, é. Eu gostava muito. E aí, eu fiz muitas outras coisas no lado, no SBT. A época do Sérgio Malandro, ele me envolveu em um bando de shows dele. Me levava lá como júri, show de dança. aí de tarde, ele tinha uma época um show de criança e eu ia lá para levar a tortada na cara. Participei muito do... Nossa, como é que era o nome dele? Cláudio Cavalcante? Não. Flávio Cavalcante? Ele tinha as loiras e as morenas, aquele... Flávio Cavalcante? Ou não? Flávio Cavalcante. É, aquele... que falava boa noite Brasil e apontava para cima, assim? É, Então, acho que era Flávio Cavalcante. Putz, grila. É. Aquela... Não, senhor. Eu sentava lá, tinha o grupo de maquiadores do SBT, maravilhosos, um mais talentoso que o outro. Eu sentava lá, faz o que quiser, nunca dei opinião, nunca falei nada, arruma o cabelo como quer. Aí sempre tinha várias escolhas de blusas. Então, às vezes, teve uma época que começou a coordenar vermelho com vermelho, eu e o Pablo vermelho, ou prata ou branco. Mas se não, podia escolher as roupas e sempre brilhos, né? A rotina era assim, a minha, a minha avó, a minha casa nunca foi muito de assistir Silvio Santos. A casa da minha esposa era mais Silvio Santos, os pais dela. Mas a minha avó, ela era absolutamente fã do Silvio Santos. Então, aos domingos, quando a minha avó estava em casa, tinha que colocar no Silvio Santos. o Silvio Santos, era um, era um, era um, eu acho que o princípio... É tradição, né? Tradição. Tradição. Principalmente nessa, nessa época. Você comentou que você ficou seis anos no programa, é isso? Fiquei seis anos. O Qualé a Música foi uma coisa muito boa para muita gente. As pessoas têm tanta saudade. Era tão bacana. E eu fiz tantos amigos lá no SBT, incluindo o Pablo, sabe? Uma doçura, muito bacana, todo mundo, porque o SBT realmente é uma família. Eles têm três mil empregados. É uma empresa. É uma empresa. e o Silvio sempre empregou muito a família, o pessoal está lá até hoje. Eu fui, acho que três anos atrás, visitei o Brasil, passei lá no SBT, Silvio Santos parou para falar oi para mim. Ah, que legal. E rock, né? Tinha todo mundo, os mesmos da minha época. Tão bacana. Virginia, então, aproveitar que você está num momento nostalgia, você lembra de alguma história curiosa que você tenha tido nesses anos de domingo no programa Silvio Santos? Olha, o que era muito gostoso era que, enquanto o programa estava gravando, eu podia ficar ali no corredor e a gente, eu já estava toda pronta, maquiada, arrumada, e a gente ficava bagunçando e assistindo, né? E teve um dia que o Lombardi, que tinha aquela voz que anunciava as coisas, ele tinha esse óculosinho assim que nem eu, mais ou menos. E uma vez, zonearam com ele e colocaram stickers, né? Colocaram... Adesivos tampando o óculos. Adesivo. E ele, este homem, pegou o óculos para ali e não conseguiu enxergar. Oh, meu Deus! Então, coisas assim, né? Porque todo mundo jovem, todo mundo está brincando, apesar de que era muito sério, porque o Silvio era muito sério. Ele tinha que funcionar e aquela coisa gravava e era feita e pronto. Hora de trabalhar, vamos trabalhar, hora de se divertir, vamos se divertir, né? Mas a gente se divertia, mas era assim, brincadeiras... pedir, vai, inocentes. Inocentes. Então, era isso. A gente ficava sempre lá batendo papo com todo mundo e às vezes demorava porque eu era a última a gravar, já tinha ido todo mundo embora e eu ainda estava lá. Então, eu gostava de ficar na sala de vídeo onde que o pessoal fazia os editings, né? Tentando e tal. Então, eu conhecia todo mundo. Uma coisa que foi muito, muito legal, foi um ano que teve a parada desses caminhões todos decorados que começaram no sul, ali no aeroporto Congonhas e foram até o SBT na Vila Guilherme e todos esses caminhões estavam decorados. Um caminhão tinha a Hebe Camargo, outro caminhão tinha o Silvio Santos, outro caminhão tinha todos esses cantores do Qualé a Música e assim foi. E nós cruzamos essa cidade inteira e por causa que eu sempre fui tão amiga de todo mundo, eu tinha lugares onde os cameramans estavam de jeito que eles ficavam assim, fazendo um sinalzinho pra eu olhar. Então, eu tinha um monte de close-ups nessa viagem toda até lá, uma Virgínia do Qualé a Música mais do que a Hebe Camargo. Entendi. Então, foi uma coisa que pra mim foi muito especial porque eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, ser legal com todo mundo e eu acho que eu tive isso no SBT, eu sempre curti muito, principalmente cruzar com artistas famosos, né, no corredor como Benito de Paula, coisas assim, né. Teve uma vez que o Benito de Paula tava saindo do SBT e tinha um cara vestido de árvore porque tava fazendo programa de criança, aí ele cai em cima quase o Benito de Paula tendo um ataque no coração. aquela árvore do Benito de Paula não é o amor, né. Enfim. Eu tô chorando de rir aqui. Imaginando um cara vestido de árvore caindo na frente. Pois é. Eu estava lá nesse dia e vi e ri muito lindo. Aí você via o palhaço Bozo passando, todo mundo, né, no mesmo prédio, muito legal. Todas as salas, tudo, né, uma sala pra esse show, uma sala pra outro show. Virginia, e o Pablo, você teve, você manteve contato, você sabe o rumo que deu a vida dele? É, ele mora na Europa, ele mora entre Londres e Suíça, ele é espanhol. Ah! o que que ele faz para da vida hoje em dia? Talvez ele já está até aposentado, mas ele posta, ele me segue no Instagram, ele me segue no Facebook, a gente troca mensagem até hoje. Então, olha aí, quem quiser, por acaso, acompanhar a Virginia no Instagram, pode ir em quem você segue e vai encontrar o Pablo no Instagram também. Vai encontrar o Pablo, o nome dele é Pablo SBT no Instagram. Que legal, muito bom. é muito bom. Nossa, vocês são nostalgia mesmo, hein? Totalmente nostalgia. E como que foi o momento em que você deixou essa fase? O que aconteceu na sua vida para você fechar esse ciclo e começar um outro ciclo, saindo do Brasil e vindo para os Estados Unidos? Então, pois é, eu fiz a televisão como um hobby e a televisão me pagou um salário que eu pude fazer minha faculdade. Apesar de que meu pai me ajudou muito, meus pais me ajudaram na faculdade, mas eu sempre paguei todo o material que eu precisava, eu sou formada desenhista industrial da FAP. e se eu fiz FAP eu fiz belas artes, somos desenhistas industriais. Pois é, parabéns. Uma delícia, eu adorei essa faculdade, adorei essa faculdade e trabalhei um ano fazendo estágio na Grow Brinquedos. E isso foi um ano, assim, muito legal também que eu aprendi a fazer lista de produtos. O nosso departamento de desenvolvimento tinha um grupo inteiro que desenvolvia bonecas, roupas, todos os a Grow Brinquedos tinham uma sessão inteira de puzzles, de quebra-cabeça. Tinha gente lá que fazia as facas que depois iam numa prensa pra fazer esse puzzle. Eles tinham uma máquina de extrusão de plástico pra fazer as pecinhas de joguinho de sabe, de pega-perna, né? board games. E eu trabalhava nesse departamento de desenvolvimento. Eu, como eu sei falar alemão também, então eu cheguei a ajudar a traduzir alguns brinquedos. Aí tinha o departamento de comunicação visual e esse pessoal fazia todas as os designs das tampas. Então foi um ano muito bacana. Também conheci muita gente, outros designers que criavam os brinquedos em argila, né? Brinquedo de criança, coisa assim. Então foi um ano muito legal. Daí me formei na faculdade, fazia o SBT no lado, eu tinha que sair da Growbrinquedos uma vez por semana pra pegar LP pra ensaiar, pra gravar no domingo. A Growbrinquedos era em São Bernardo do Campo, quer dizer, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã pra chegar na hora que começa o trabalho, pra poder sair de lá e ir pra faculdade, que terminava às 11 horas da noite. É só jovem que aguenta isso, né? Então, tá, fomo, 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 formei, só que eu ainda tinha um namorado. Eu conheci com 19 anos o Daniel, me apaixonei loucamente e tudo que eu fiz sempre foi em função desse amor. E o Daniel, nos conhecemos na praia e eu, sempre falaram que amor de praia não sobe serra, mas subiu e acabei casando com o Daniel. O Daniel é nascido em Miami, Flórida. Ele cresceu no Brasil, foi criado no Brasil, mas nasceu em Miami. Então, quando a gente casou, ele pensou, puxa, vamos para os Estados Unidos, vamos aprender a língua, vamos ver aquele país, vamos ficar lá um tempo e a gente volta ou sei lá o quê. E foi assim. Então, eu dei entrada em toda a minha papelada no Brasil. eu sou de São Paulo, eu tive que ir até o Rio de Janeiro ter uma entrevista com o cônsul americano no Rio. Eu lembro que aquele dia tinha umas 60 pessoas na sala, três passaram. Eu fui uma. E essas outras pessoas todas, porque Estados Unidos era, é porque é uma droga, porque imagina, já se viu e xingando e eu estava falando, fui. Tá, mas quando você fala que você passou pelo cônsul, foi para conseguir o seu visto? Para conseguir o Green Card. Ah, você solicitou, você fez o application do Green Card lá no Brasil? Lá no Brasil. Porque eu queria vir para cá, para os Estados Unidos, legalmente. Evidente. Então eu fiz tudo lá no Brasil. E eu entrei no país, fui chamada para uma salinha separada com uma pasta com 500 mil papéis lá dentro. Eles olharam tudo, tá tudo certo. Welcome. Ok, você já tinha casado lá no Brasil. O seu, então, o seu marido, ele era cidadão americano por ter nascido em Miami. E você solicitou, entendi, agora eu entendi o processo. Isso. E aqui, depois morando, depois de três anos, acho que depois de cinco anos, eu me naturalizei. Ok. Então, não só eu, meu marido e meus três filhos, nós todos temos dupla cidadania. Nós todos somos americanos e brasileiros. Entendi. E aí você chegou... Não está fácil para viajar. Você, vocês chegaram em Miami, mas hoje você está em Atlanta, certo? Não. Nós viemos direto para Atlanta. Nós estudamos o país antes de mudar. O Daniel já tinha algumas ofertas de emprego em Atlanta e Atlanta estava booming. E Atlanta tem um clima bom. Eu não queria ficar na Califórnia, que era muito longe do Brasil. Eu não queria ir para o norte para não passar frio. então acabamos escolhendo Atlanta e estou aqui até hoje, 32 anos depois. Uau! É. E três filhos. Isso foi em 87. E como a pintura começou a fazer parte do teu dia a dia aí na vida nova nos Estados Unidos? Quando foi isso? Pois é. Eu em 87 mudei, dois anos foi um ajuste com o marido. A gente começou a ter que aprender inglês bem, porque a gente sabe aquele inglês de escola, mas você falar mesmo é outra coisa. A hora que você chega na rua é completamente diferente. Era complicado até fazer compra no supermercado, né? Mas, tá bom, dois anos, exploramos a joia toda, viajamos bastante, dirigimos de carro para tudo que é canto e aí resolvemos começar a família. Então, em 89 nasceu meu primeiro filho e depois que ele nasceu eu eu já tinha daí um emprego trabalhando numa empresa que chama Georgia Fountain Company e eu comecei como desenhista mecânica, desenhava fontes. Só que aí eu ficava observando o cara que mexia em Kadicã e eu aprendi Kadicã. Então, fazia todos os desenhos de fontes em Kadicã. Inclusive, aqui em Atlanta tem o Centennial Park, tem esses cinco Arcos da Olimpíada. Ele foi feito pela essa Georgia Fountain Company que eu comecei até hoje, né? Que legal! Daí, eu entrei na TNT e eu trabalhei na TNT e na Cartoon Network por alguns anos. Então, eu fui supervisora de áudio, eu contratava voice talents, eu fazia todos os sound effects para os comerciais, anúncio de filme, aí eu cheguei até a usar minha voz também para fazer voz de bruxa, voz de bande de coisa no Cartoon Network. Você teve que imitar galinha no TNT ou não? eu imitei galinha. Mas eu imitei, tinha que cantar, fazer um banda de coisa, era muito legal, ficava aqui nos estúdios de Atlanta, o meu shift era das seis às duas horas da manhã, aí eu chegava em casa três, quatro horas da manhã, de manhã meu marido ia trabalhar, eu cuidava das crianças, aí ele chegava em casa e eu ia embora. E assim foi, eu acho que eu fiz isso uns dois anos, e paralelo a isso, eu comecei a pintar por mim mesma. Ok. Comprei tela, comprei pincel e comecei a pintar, e na época tinha muita gente na TV, tinham shows na TV, public TV, tinha a Helen Van Wyck, tinha o Bob Ross e esses pintores, e eu comecei a olhar ali, fui fazer alguns cursos, fui visitar a Helen Van Wyck em Rockport, Massachusetts, fiz um uma semana toda de um workshop com ela, e ela era um portrait painter, retrato. Ok. E daí eu comecei a pintar, e não parei mais, só que com um filho pequeno, apareceu no entremeio uma oportunidade de ser meteorologista do Weather Channel. Aí como Meteorology Storm Camera, eu falava do Weather, aprendi meteorologia, e trabalhava no Weather Channel quando engravidei do terceiro filho. Eu fiquei um ano no Weather Channel, quando esse nenê nasceu, eu fiquei mais um tempo ainda, e estava complicado coordenar o trânsito, eu praticamente não vi esse nenê, as outras duas crianças pequenas. Aí eu larguei o Weather Channel, e mesmo porque o canal não foi bem no Brasil, ele não vingou. Então, tudo bem. Aí eu abri a minha própria empresa, comprei uma van, botei escala lá dentro e comecei a pintar parede, comecei a pintar murais. Chamava Vilago Concepts. E naquela época tinha muita moda de full finish, aquelas paredes de melequinha, eu chamava paredes de melequinha, mas melequinha nas paredes. Pintei muito mural em escolas, eu criei muito mural, eu pintei cafeterias inteiras, bibliotecas inteiras, os corretores inteiros, o que eu pintei de escolas e murais e tudo motivos infantis bem coloridos e foi ótimo. Aí eu comecei a idade começou a chegar e você ter que subir num andane 15 metros começou a cansar, Virgínia, que... É, começa a cansar, né? Bom, aí eu falei, sabe o que? Agora chega disso, vou começar a pintar no meu estúdio e retomei retrato. Mas, Emerson, eu assinava os meus quadros com uma patinha no final, uma patinha de cachorro, porque eu sempre fui muito pró-animal, sempre curti cachorro, eu tive uma época que tinha seis cachorros aqui em casa. E o meu, o meu, eu tive por dois anos um coach de pintura e ele falava assim, eu nunca entendi porque que você punha patinha na tua assinatura, né? Mas, um dia eu acordei de manhã e eu falei assim, eu vou começar a pintar cachorro. Deixa eu experimentar, ver como é que é pintar cachorro. Até fiz uma tatuagem no meu pescoço de patinha de cachorro seis, sete anos atrás. Bom, o que que eu fiz? Eu achei um grupo no Facebook e eu falei, meninas, me manda foto dos seus cachorros, que eu estou criando um portofólio de raças e eu não ia pegar qualquer cachorro do Google, né? Cachorro de foto de computador. Comecei a criar os cachorros, isso menos de dois anos atrás, né, Marçom? Menos de eu comecei em abril do ano passado, foi quando eu vendi o primeiro cachorro. Eu comecei a pintar esses cachorros e conforme as pessoas foram vendo esses cachorros, eles foram comprando. E eu não parei mais. Mas faz menos de dois anos que você começou a pintar cachorro? Olha, eu tenho pintado, tá vendo aqui atrás, todos os meus quadrinhos? Sim. eu andei criando portraits e rostos e tô pintando e tô tentando esse mercado e não tava clicando comigo. Não estava clicando. É verdade, porque olhando a sua timeline no Instagram, antes até dos portraits, você tem alguma coisa de eu não sei a palavra certa, mas alguma coisa de decoração, alguns enfeites, alguma coisa do tipo? Isso eu fiz também. Eu fiz dois anos, eu tinha uma loja no Etsy, que é artesanato, e eu estava fissurada em miniatura, e eu comprei essas massinhas que você faz a molda, você põe no forno e vira, fica um plástico duro. E aí depois você passou para os retratos, dos retratos para os cachorros? Menos de dois anos, poxa, é impressionante, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, quanto tempo levou, porque assim, acompanhando você no Instagram, você tem um volume de trabalho que você é bastante presente no Instagram, porque você dá aula também, não dá? Dô, eu dou aula, eu me envolvi num projeto como escola aqui perto que chamava Outreach e eles me davam material para eu ir dar aula em asilo, em asilos, e na verdade, o idoso é a minha idade predileta, eu gosto de trabalhar com idoso, então já fazem 10 anos que eu dou aula para idoso, e eu dou aula para grupos com Alzheimer, eu dou aula para grupos de idosos que são talentosos e querem realmente aprender, porque eu sou muito séria com fundamentos, eu sei como misturar cor, eu sei porque você mistura cores, eu adoro teoria, adoro teoria, e eu ensino meus alunos a serem artistas melhores, porque estão entendendo o que estão fazendo, por que você faz certa coisa e não outra, né? Mas enfim, dou aula para idoso, até hoje, dei aula numa loja que vende material para arte, dei muito tempo aula à noite lá, para quem quisesse, e também dei aula quatro anos que envolvida no grupo de câncer do Amory Hospital, aqui perto de casa, eu ia lá e passava amanhã dando um projeto de pintura para os pacientes que estavam se tratando, né? Então, era muito legal, porque logicamente muita gente está ruim, está dormindo, mas muita gente esquecia que estava lá por três, quatro horas. E eu ficava fazendo a minha ronda, eu levava uma mesinha com todo o material e instruía passo por passo, agora você faz isso, agora você faz isso, agora você põe a cor e outra. E isso é muito gratificante, esse tempo, eu tive algumas experiências também aqui nos Estados Unidos como voluntário e por alguns meses em uma clínica de Alzheimer e perda de memória e o tempo que a gente doa para esse tipo de situação é a gente tem de volta o dobro ou o triplo. Virginia, falando um pouquinho ainda sobre os cachorros, que tipo de dificuldade você encontra no seu dia a dia? Porque assim, existe uma realidade nos Estados Unidos que o americano é uma sociedade muito mais madura, principalmente em termos de consumo do que o brasileiro. Chegando aqui, eu percebi que assim, aqui, pode, pode, não pode, não pode. Existe aí uma flexibilidade pequena se a gente comparar com o Brasil. Então, quando você trabalha por encomenda, eu estou imaginando que as pessoas enviam uma foto para você e aí você determina, tem um prazo de entrega, tem a sua foto tá legal, a sua foto não tá legal, eu vi que no Instagram você, às vezes, você informa o tamanho da tela, então assim, por mais maduro que seja o mercado americano, aonde você acha que você ainda tem que educar o consumidor americano em termos de consumir arte, em termos de fazer uma encomenda para uma artista, para uma pintura, que tipo de dificuldade você encontra no seu dia a dia, ou não tem nenhuma dificuldade? Olha, eu acho que o americano, em geral, não aprecia arte, não como europeu e nem tanto como brasileiro, eu acho que o brasileiro aprecia arte mil a mais que o americano, mas quando você pega um americano que curte e quer aquele bichinho pintado, ele não mede sacrifício para ter e ainda volta e compra mais e compra mais e compra mais então é sempre o cliente certo no caso, né? Mas eu não acho que o americano é o americano emersão, o americano é um putz de um farm boy, americano não são sofisticados, eles são sabe, são rednecks, são caipiras, você quer dizer? caipiras, eles são caipiras. Mas isso, será que isso não é mais pela região onde você mora aí, onde você... A região onde eu moro, não tenha dúvida, não tenha dúvida, você vai encontrar gente mais educada no norte, você vai encontrar gente um milhão de vezes mais educada aí na sua costa onde você está na Califórnia, não tenha dúvida. Então esse sul meu aqui, coitadinho, eles gostam de pato e red barn, mas o bom é que deve ter bastante animal, bastante cachorro, bastante pets, né? Eu não posso reclamar, as pessoas gostam muito de bicho, não importa da onde são, eu tenho agora gente encomendando da Espanha, eu tenho gente encomendando da Holanda, eu tenho gente encomendando da Alemanha, porque o Instagram não tem, eu tenho gente encomendando da Austrália, então eu estar nos Estados Unidos não faz diferença, mas os meus clientes brasileiros são top. As meninas que eu lido do Brasil são, é muito legal, o pessoal aprecia, valoriza, né? Mas logicamente quem está comprando aprecia, né? Virginia, como é a sua rotina no seu estúdio? Quantos dias por semana você normalmente fica no estúdio? Quantos dias por semana você sai para dar aula? Eu pinto sete dias por semana. Eu estou nesta sala aqui todo dia. Quando eu tenho que dar aula, eu saio, dou aula, volto e pinto mais. Você é mais notívaga ou você produz melhor de manhã, à tarde, como que é o seu... Eu entro aqui lá pelas oito e meia, nove, pinto, 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 paro um pouco para almoçar, volto, pinto, 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 eu não tenho, não tenho. Eu acho que, Emerson, é uma decisão. Ou eu vou pintar e ser alguém, e ser reconhecida e criar, ou eu vou ficar aqui... Tudo bem, hoje é sexta-feira, já me tratei também, tá? Dá um vinhozinho. Domingo de manhã eu saio para andar de bicicleta com o meu marido, a gente vai para o parque, no fim do dia a gente dá uma caminhada, mas à noite eu volto aqui, às vezes eu vou live no Instagram, eu estou pintando alguma coisa e eu gosto de ir ao vivo. Então, eu fico aqui nesse estúdio das dez às dez, das nove às dez. Legal. E você fica ouvindo música, você fica ouvindo podcasts, você... Ah, que bom que você perguntou. Depende. Eu tenho horas que eu gosto de ouvir Pandora, eu gosto de ouvir uma seleção de músicas que é tipo Frank Sinatra, Michael Bublé, bem antigas, bem gostosinhas, até as músicas dos soundtracks de filme do Disney. Adoro. Little Little Mermaid, ou Lion King, essas musiquinhas. Ou, depois do almoço, eu curto muito ouvir podcasts, ouvir todos os que você fez, adoro as entrevistas, eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa ou se inspira. Adoro ouvir podcasts. E, uma terceira coisa que eu faço muito, ainda mais quando tá nublado ou chovendo, adoro botar meu iPad aqui do lado e assistir um filmezinho de terror, que na verdade eu não assisto, eu só fico ouvindo. Suspense, esse terror, essas coisas bobas. Virginia, você sabe que conversando com você, assim, você é uma pessoa eclética. Você é... A gente não sabe outras coisas que eu fiz, é que eu não contei. Você é super alto astral, a alegria brota de conversar, vendo você aqui pela imagem, pela sala que a gente tá conversando aqui no Zoom. O teu alto astral é contagiante. Até pela maneira que você escreve os e-mails, dá pra perceber que você é bem pra cima. Que legal. Oi, diga, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia, eu ia comentar, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito importante pra as pessoas que querem, porque eu gosto muito de incentivar. E quando eu dou as minhas aulas, não importa a idade, as pessoas dizem, ah, mas eu já tenho 60, ah, mas eu já tenho, mas pega e faz. Vai todo dia e pinta, e aprende, e desenha, você vai melhorar. Você só não pode desistir, tem que pegar pra valer. Né? E eu gosto de tecnologia, não sou muito boa, tá? Mas, eu curto o Instagram, eu curto o Facebook. Mais do que tudo, eu adoro comunicar com as pessoas. E você só vai conseguir vender se você for real, se você conseguir criar um relacionamento com as pessoas. As pessoas não gostam do robozinho, elas não gostam daquela coisa... Eu ponho comentário, eu converso com as pessoas, às vezes eu levo dois meses pra vender uma encomenda. Mas eu tô conversando com aquela pessoa, naquele mês não dá pra comprar, mas no outro dá, daí eu faço uma anotaçãozinha, e aí eu lembro, eu vou lá, converso mais uma vez, né? No Messenger, no Messenger do Facebook. Então, você, à noite, quando eu não tô mais pintando, eu tô conversando, conversando com as pessoas. Né? Então, tem que ter essa parte que não é só pintar, mas de criar o relacionamento com a sua rede de... social, né? Virginia, sem saber, você antecipou uma pergunta que eu ia fazer pra você. Porque eu ia falar que conselho você daria pra quem tá começando ou que tem a intenção de seguir no mesmo caminho, seja pintando pets ou pintando paisagens ou pintando... Mas você falou uma coisa muito importante que é sobre aprender de verdade, realmente aprender e realmente estudar. Uma coisa que eu... Uma coisa que eu observo, tanto no Facebook, eu não tenho um perfil no Facebook, eu só tenho um grupo do Arte Academia que eu estou formando no Facebook. Mas eu participo de alguns grupos até pra divulgar o podcast. E também no Instagram, mas mais no Facebook e também em grupos de WhatsApp. eu percebo que tem muita gente que se preocupa muito em receber, eu diria, elogio do que faz ao invés de realmente colocar a pintura no sentido de receber uma crítica construtiva. As pessoas colocam muitas vezes as obras ou as pinturas só esperando receber uma motivação mas eu não sei até que ponto uma fração das pessoas ou o tamanho que é essa fração das pessoas elas estão realmente preocupadas em aprender o que é preciso aprender. Aprender a desenhar de verdade, aprender a misturar e fazer as cores, aprender as características de uma tinta óleo, o que você pode fazer, o que você não pode. eu posso estar totalmente enganado, mas eu vejo muita gente entre aspas se virando, fazendo e cometendo equívocos que se buscasse um caminho, uma instrução formal, seja um mentor, seja um ateliê de bairro, seja um professor, alguém que possa orientá-lo para fazer da maneira certa, essas pessoas não estariam perdendo o tempo que elas estão perdendo. Elas iriam evoluir muito mais ao invés de ficar no tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, assim, o que você falou sobre é importante as pessoas irem atrás de informação, eu assino embaixo. Eu concordo plenamente com o que você falou. E mais uma coisa muito importante, Emerson, eu sempre falo isso muito para os meus alunos. se você toca piano e você pratica o dia inteiro, à noite você não tem nada para mostrar. A gente que pinta, você acha que só porque pintou aquele quadrinho tem que guardar e acha que é um masterpiece. Não. Every now and then você vai fazer um masterpiece. Você tem que pintar o dia inteiro e joga tudo fora, não precisa nem guardar, porque você tem que estudar, você tem que praticar, mas a pessoa pinta o negócio e diz que que lindo. Não, não está lindo. Você só está é um passo a passo para ficar lindo qualquer hora. Você nunca sabe. É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. A pessoa faz um desenho e já coloca aquilo como se fosse exatamente uma masterpiece. Então, é assim, ele não está nem preocupado em desenvolver a percepção visual dele, porque quando ele coloca, ele publica aquilo, ele compartilha aquilo, alguém que tem uma percepção visual melhor que a dele vai identificar uma série de coisas que poderiam ter sido melhor resolvidas. É lógico, lógico. O que eu penso quando eu vejo um desenho assim ou um quadro assim, a primeira coisa que eu penso é, legal, keep practicing, continua praticando. Exatamente. Você vai chegar lá. Ah, mas vai? Vai. Põe o tempo, põe as horas e você vai. Eu pego quadros às vezes de um ano atrás, eu já repintei acho que uns quatro. Porque você vai criar, você vai desenvolvendo o olho, você vai desenvolvendo as misturas, as técnicas, as cores, né? Apesar de que eu tenho quadros antigos aí que, ah, legal, não preciso fazer mais nada, né? Então, bom. Então, eu posso, eu vou confessar pra você, eu não gosto de ver pintura antiga minha. Porque eu vejo tanto erro ou tanto problema que eu particularmente não gosto de olhar o que eu fiz, sei lá, dois anos atrás, dois anos atrás, três anos atrás, pro meu nível, pro meu olhar, pro meu nível de percepção, aquilo tava ótimo. hoje, eu tenho uma construção totalmente diferente. Então, eu resolveria o que eu tentei resolver dois anos atrás e eu achei que tava legal, hoje eu resolveria completamente diferente. Claro, claro. E olha, Emerson, sem dó, eu apago e eu jogo fora no lixo. A gente tem aquela caixa grande de lixo aqui nos Estados Unidos, eu pego aquelas telinhas sem dó. já fiz portraits de gente que, meu Deus, que coisa horrorosa que tá isso. Eu não quero nem nunca mais ver. Entendeu? Eu vou cortar pra quê? Eu, quando li, eu não vou... Tá bom, você de vez em quando de repente vai achar um Da Vinci antigo, um Picasso antigo, mas, meu, eu não tenho tempo pra virar Picasso. mas... Virgínia, eu... Eu... Você... Virgínia, você saiu do Brasil muito nova, com 19, 20 anos, pelo que você me contou. Eu saí com 24. Ah, com 24. Eu imaginei que... Ah, é verdade. Com... Eu me perdi um pouco na nossa linha de tempo aqui. Mas, enfim, não deixa de ser nova, com 24 anos. Você tá aqui desde 87, então, 97, 2007, 2017, a gente tá falando aí de mais de 30 anos nos Estados Unidos. Tá bom, nem se compara. Eu tô nos Estados Unidos há um pouco mais de quatro anos e meio. Não faz cinco anos que eu estou aqui. O que que você sente falta do Brasil? Eu sinto falta a cultura do brasileiro. Ela é quente, ela é gostosa, ela é leve até. O brasileiro é muito mais social. Você para, você curte o social, você curte a cervejinha, você curte esse downsize. Eu acho o americano, eu tenho muito amigo americano também, e eles curtem também essa parte de social e tal, mas é mais... É diferente. É diferente, é mais... Parece que nunca passa da primeira, vai? Da primeira massa, sabe? E o brasileiro, ele é gostoso, é... Talvez porque eu seja brasileira, é óbvio, mas nada contra o americano. Eu... Eu admiro muito o americano, admiro o jeito que trabalha, admiro o jeito que produz, admiro a organização, admiro como tudo funciona, e eu fui criada dessa forma. Então, eu me adaptei... Em dois dias, eu estava adaptada aqui. Eu gosto como tudo funciona, eu gosto do respeito, eu gosto da fila, eu gosto, eu gosto, né? Mas o Brasil tem, assim, aquele charme, aquela coisa, eu tenho muitos amigos brasileiros aqui também, que a gente já se conhece há mais de 30 anos, desde que eu cheguei em Atlanta, fiz amizade, e é bom demais, é bom. Então, tem que ter o grupinho do Brasil, mas eu curto meus amigos americanos também, mas você só tem que adaptar. essas culturas. E pronto. É, senti uma diferença mesmo em relação à distância do espaço pessoal, assim. Aqui tem menos abraço, tem menos... é um pouco mais distante o espaço pessoal de cada um, o brasileiro é mais próximo, ele é mais de abraçar, ele é mais de beijar, ele é mais caloroso nesse sentido, né? É. Mas eu curto, eu curto o estilo americano, não tem problema. É predictable, você sabe direitinho, quando a festa começa às sete e acaba às onze. Não tem dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tá bom também, tá ótimo. Nossa, 32 anos aqui, você pensa? Você sabe que eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de ir em um casamento aqui nos Estados Unidos e me chamou a atenção a organização do casamento. Então, tinha a hora certa para começar, tinha uma lista com os nomes onde cada um deveria, em que mesa deveria sentar junto com... Já tinha sido pensado para sociabilizar e aí, então, entra tal pessoa, depois entram os padrinhos, depois entra não sei quem e aí vem o discurso de não sei quem é brinde e aí tem uma sequência, uma... Eu achei de uma organização... Sabe o quê? Você é menos estresse. Você vai lá para curtir, você já sabe que funciona. Ai, é bom demais. É bom demais. Eu adoro. Ó, ô Virginia, bom demais foi o nosso papo aqui no podcast, viu? Eu adorei conhecer você. Você é uma simpatia de pessoa, é astral lá em cima. Como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, conhecer os cachorros que você está pintando, o seu site, como que elas te encontram? Então, é o meu nome, Virginia Lago Art, A-R-T. Então, o meu Instagram, o meu Facebook, o meu e-mail, de e-mail.com, mas é tudo Virginia Lago Art. Ok, procure por Virginia Lago Art no Instagram, no Facebook, no Google, e o seu site é virginialagoart.com, certo? Isso. Virginia, muitíssimo obrigado. E não esqueça de se inscrever.